Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música. Mas no curso, eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então, é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então, o que você faz? Você só pega mais informações no Zap, entra no Zap e lá tem mais informações, vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no Zap, ok? E o outro material de músicas cifradas, são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta, cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp, essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas, muito importante, você agora só não aprende, não realiza os seus sonhos se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de música linda, ok? Então, valeu gente, informações no Zap. Tchau! Olá pessoal, olá amigas e amigas, pessoal amado, querido, um abraço. Olha só, hoje eu vou deixar para vocês uma música linda de Theodoro e Sampaio, por título Quando a Saudade Aperta. Essa música é maravilhosa, um grande sucesso, tá bom? Muito bonita! Música Foi tentando arejar minha cabeça, que joguei tudo pro alto e parti, a saudade de você estava em tudo, Que sentindo o peso dava a fugir, fui buscar no campo junto à natureza, energia para não morrer de amor. Música Mas estava lá também, suas lembranças, que fizeram aumentar a minha dor. Música Compreendi que se a saudade aperta o cerco, da saudade ninguém consegue esconder. Música Tirei férias para tentar te esquecer, tirei férias para tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudade de você. Música Compreendi que se a saudade aperta o cerco, da saudade ninguém consegue esconder. Música Tirei férias para tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudade de você. Música 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 Tirei férias para tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudade de você. Música Música Até a lua ao me ver ficou surpresa, ao me ver chorando ali sofrendo tanto. Música Madrugada me pegou lá na varanda, onde pensando em você adormeci. Música 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 Tirei férias para tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudade de você. Música Música Tirei férias para tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudade de você. Música Música Tirei férias para tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudade de você. Música Tirei férias para tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudade de você. Música Olha só o quanto que é linda essa música que eu estou deixando para vocês. Muitas vezes eu estou cantando uma música aqui, recordando uma música muito bacana. Eu estou cantando para vocês já pensando nos acordes e batidas para deixar para vocês. Às vezes até troco alguma palavra da letra, alguma coisa assim, porque também é impossível a gente colocar tanta música em todas perfeitas, né? São quase dois mil vídeos. São três vídeos por dia que eu coloco aqui. Então espero que vocês gostem, tá bom? Que vocês deixem aí seus likes, se inscrevam, compartilhem. Você que está chegando agora nesse canal, pode se inscrever, porque o ritmo é esse aqui. Música que fizeram sucesso, claro que não é só sertanejo, é todo tipo de música, ok? Está aí no canal, é só você procurar e eu estou colocando mais. E o que tiver tocado, feito sucesso, eu vou estar colocando aqui, tá bom? Meu muito obrigado, um abraço para todos vocês. Meu muito obrigado pela parceria, pelos likes, pelas visualizações, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau! 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 Tchau!